Está no ar a semana número 12 da nossa série A Jornada com os treinos para a Maratona do Rio. Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Vamos então abrir a 12ª semana da nossa série A Jornada com os treinos para a Maratona do Rio. E muita gente me pergunta, e aí, como é que está o clima no Rio? Meus amigos, tem um mês que está assim, chove, para, chove, fica nublado, muita gente está preocupada com o calor. Eu começaria a apostar as minhas fichas em fazer aí temperatura agradabilíssima ou chuva. Estou falando isso faz tempo. Eu já corri prova aqui no aterro na mesma data, debaixo de muita chuva. Então eu acho que esse ano, pelo menos uma das duas provas, teremos chuva. Será? Vamos acompanhar então a previsão do tempo para ver se vai se concretizar. Beleza? Hoje é terça-feira, feriado, aqui o aterro fica fechado. Então hoje é um treino de 12K com rodagem mediana, Z3. E essa semana é uma semana muito importante, que são os últimos treinos para a prova. Já disse e repito, não é hora de inventar nada. Já separa o tênis que você vai correr, a roupa, tudo direitinho, a alimentação. Já era. Já testou. É isso aí. Vamos nessa. Falta muito pouco. Vocês vão assistir esse vídeo na segunda-feira que antecede a prova. Então vamos lá. Reta finalíssima. Bora! Meus amigos, quarta-feira, como vocês podem ver, mais um dia maluco no Rio. Tem nuvem, tem sol, choveu a semana toda, choveu a noite toda e hoje diz que vai continuar assim. Chove, para, chove, para. Muito importante. A cidade onde você mora está chovendo? Vá treinar na chuva, que pode ser que peguemos chuva na prova aqui sim. Está chovendo aqui direto e é importante fazer pelo menos um ou dois treinos na chuva. E hoje, meus amigos, pela ação, vai vir aqui, ó, fazendo aquecimento aqui na praia e agora vou entrar ali, ó, para o bairro. Tiro na subida! Vamos lá! Reta final. Está chegando a hora. Reta final. Meus amigos, quinta-feira! Não, não é vídeo repetido, não. Mais um dia assim, ó. Maluco no Rio de Janeiro. Choveu a noite toda. Agora de manhã, abriu um sol. O sol está ali, ó. Tanto que eu vim de óculos. E o que aconteceu? Está virando de novo. É! Tempinho ótimo para correr, agradabilíssimo. Então, vamos lá. O treino de hoje é um ensaio geral para a prova. Estamos todos da Fox fazendo um treino de 8K pela Orla para corrermos no pace que vamos correr a prova. Últimos ajustes, último ensaio geral. Ainda tem um treino para fazer amanhã e um longuinho no sábado. Mas hoje é treino de teste de estratégia. E você, certamente, já fez esse teste, né? Vamos lá. Reta final. Está chegando a hora. Vai ser lindo demais. Bora! Meus amigos, sabadão. Vamos lá. Treinos finais antes da Maratona do Rio. Hoje aí, um treino que só vai terminar amanhã. Como assim? Só vai terminar amanhã? É, é um treino fracionado. Hoje eu tenho que correr 1h20min num pace entre 5h47min e 6h07min. E amanhã, fazer um treino de 20kmin. Ou seja, último treino, aquele derradeiro para o desafio, que é correr dois dias seguidos. E na semana que vem, é só passeio. Então vamos lá. Temperatura agradável no Rio, mesmo com o sol. Depois de muito tempo, o sol conseguiu vencer aí as nuvens. Mas, diz que vai em frente frio amanhã. Vamos lá? Reta final. Bora! Meus amigos, domingão. Vamos então ao último treino do ciclo. Hoje é um treino de 20k. Como vocês já viram, o treino começou ontem. É um treino fracionado. Ontem deu, então, 13.4. Rodei 1h20min. E hoje, é um belo passeio de 20k. Eu estou indo até o posto 12 do Leblon para poder fazer o treino a partir de lá. E o percurso da meia é um pedaço. E lá no aterro teremos uma surpresa. Vou encontrar com alguns amigos que vocês já devem conhecer. Se não, vão conhecer agora. E faremos uma surpresa para vocês em primeira mão. Agora são 6h30min. Um dia lindo no Rio. Olha só. Terceiro dia consecutivo de sol no Rio. Mas vai mudar. De novo. Amanhã o tempo vai virar. tem uma frente fria chegando já hoje. Então, meus amigos. Teremos aí mais alguns dias de chuva. Será que na prova teremos chuva? A previsão está indicando que tem possibilidade. Mas ainda é cedo para confiar. Vamos lá? Daqui a pouco eu volto, então, mostrando algumas coisinhas para vocês. Bora! Tá vendo só esse ponto? Eu, parceiro, parei aqui rapidamente. Já vou te mostrar o seguinte e te convidar mais uma vez. Você já se inscreveu, já garantiu o seu lugar no nosso jantar de massas? Programa quilometragem mais programa fôlego para a Maratona do Rio? O jantar é na véspera da meia, ou seja, no sábado que vem. Você paga e pronto. É tudo liberado. Tem suco, refrigerante, água, comida à vontade, depois tem sobremesa, você come à vontade, não tem só massa, tá? E o nosso jantar vai ser ali na frente, ó. Sim! Logo ali, ó. Logo ali é o novo hotel Botafogo, que fica na praia de Botafogo. em frente a esse lugarzinho feio aqui, ó. Então garanta o seu lugar. São poucas vagas. Esse jantar é super tranquilo. A gente faz, inclusive, sorteio de brindes. E muitos dos restaurantes aqui na cidade vão estar lotados. Vai passar raiva. Garanto! Não quer passar raiva, quer garantir o seu jantar pré-prova? Venha jantar conosco, bate aquele papo bacana. Geralmente a galera ganha os brindezinhos e sai todo mundo feliz do jantar pra prova, certo? Vamos lá? Logo ali na frente tem uma surpresinha pra vocês. Garanto que vocês vão gostar. Bora! Falei que tinha surpresa pra vocês. Vamos lá, então. Olha só. O que a gente tá fazendo aqui no aterro? Olha. Olha só. Olha só. Essa é a camisa da Dani na galera dos 5K. O Dani está com a camisa dos 10K. Com a narração do Silvio. Deixa eu mostrar a sua, com a licença. Essa camisa é dos 42K. E a Vanessa representando o ADMI com a camisa dos 21K. 21K. E eu estou vestindo uma das duas do desafio Cidade Maravilhosa. Olha só. Fica aqui no sol porque é muito bonito. Olha só que bonito. E aí? Qual das cores você achou mais bonita? Pra vocês em primeira mão então as camisas das provas de 2021 pra vocês com todos os embaixadores aqui presentes em frente à Marina da Glória que é onde será a chegada dos 42K, a largada dos 42K, a chegada dos 21K, do lado de lá, a largada e a chegada dos 10K. A Marina da Glória será o local da entrega do kit e também será o local onde serão entregas as medalhas. Vai ter um monte de ativação de patrocinadores aqui atrás. me disseram que tem cerveja de graça, inclusive. Alô, galera da cerveja que gostam da cervejinha pós-prova aí, ó. Vai ter. Então fiquem ligados. Tudo vai acontecer aqui na Marina da Glória no Aterro do Flamengo. O aeroporto é logo ali atrás. Aqui é muito bonito. Tem um monte de barco ali. Um visual espetacular. Vai ser bonito demais esse dia pra vocês no próximo final de semana. Com toda certeza podem notar. Fala que a mais bonita é a minha. Pode falar. Pode falar. Meus amigos, o vídeo de hoje tá, ó, cheio de coisas novas pra vocês. Cheio de spoiler, hein? Acabaram de ver as camisas, né? Onde eu estou? Aqui é dentro do pavilhão. Sim! Aqui a coisa vai acontecer. Aqui será a entrega do kit. Estamos dentro do pavilhão da Marina da Glória. Vamos entrar por ali. Lembra a imagem que eu mostrei lá de fora? O Aterro do Flamengo entra ali, ó. Aí você vai entrar por ali. Vai vir aqui pegar o seu kit com a hora marcada, com a sua documentação separada. Pegou o seu kit, vai passar pro lado de cá, ó. Não teremos Expo, mas teremos duas lojas bem bacanas pra você. Sim! A nossa esquerda teremos a loja da Olímpicos, que é o tracionador oficial da prova. Inclusive, já mostrei pra vocês. Não mostrei? Teremos a venda o Corre 1 Eco, que é o tênis oficial da prova. Já estou com o cadastro da prova. Quem correr a maratona ou qualquer uma das provas de Olímpicos vai concorrer a uma surpresa bem bacana. Vai valer a pena. Então aqui vai estar a loja da Olímpicos. E do lado de cá estará a loja da Maratona com vários souvenirs, como por exemplo esse boné. Quem quiser comprar estará disponível pra venda aqui. E seguindo, já saindo do pavilhão, passando por essa ponte que a galera está passando com um monte de coisa pra lá e pra cá, onde está aquele caminhão, teremos um pós-prova, teremos uma arena montada com patrocinadores com várias ativações. Galera que gosta da cervejinha, fiquem ligados, teremos cerveja na prova, teremos um monte de coisa, massagem, um monte de coisa de todos os patrocinadores da prova farão ativações aqui. Então fiquem ligados ao pegar a sua medalha, venha na parte de trás do pavilhão, que aqui a coisa vai acontecer. Tem muita novidade, muito brinde, muita coisa pra todo mundo. Meus amigos, estamos encerrando então a semana número 12 da nossa série A Jornada com os treinos pra Maratona do Rio. Treinos finais, fechamento de ciclo, vocês viram aí. Muita coisa legal que estou mostrando aqui atrás. Aqui que a coisa vai acontecer. Começou a Maratona do Rio e agora é a última semana, é só passeio e eu vou mostrar pra vocês o primeiro dia da entrega do kit também. Vou mostrar que amanhã tem massagem, amanhã tem dia final da Nutri, tem tudo ainda pra poder acontecer que a prova começa de verdade amanhã. Vamos nessa então? E você arrumou suas malas? Você que é do Rio preparado, separou suas coisas? Vamos lá, começou a prova. Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga que vai correr os 5, os 10, os 21, os 42, o desafio. Já assistiu os vídeos de dica dos percursos da prova? Assista, estude, porque vai cair. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, vocês viram um monte de coisa em primeira mão hoje, ninguém tá mostrando, só aqui ó. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanha nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram, tudo é programa quilometragem sempre com K, usa a nossa hashtag programa quilometragem, tudo junto, postou sua foto correndo a maratona, os treinos, marca a gente, deixa eu te dar aquele joinha bacana, dá aquela incentivada nos seus treinos finais e até o próximo vídeo. Valeu demais! Tchau! 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 Tchau!